gente não esqueçam que tem a vaquinha da rodrigo teaser para ele fazer a live em abril no mês no Instagram dele vai no link da Brioz, Brioz será o nome, e ajudem, vamos Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Estou passando aqui para desejar uma boa quinta-feira por pouco eu não me escondo embaixo da cama porque o tempo fechou, não sei se tem alguém de São Paulo não sei se tem alguém que mora aqui para os lados da Zona Norte, Guarulhos, mas o tempo fechou de um jeito que era uma e pouco e eu falei, pô, pesquei, o olho deu seis da tarde, aparentemente agora a chuva passou pensa no medo que o Akin ficou, agarrado, desesperado, eu quase igual com ele, mas eu fiz a linha do para Akin, que isso cara, que isso, é só uma chuva, mas eu pensei, puta merda, chuva complicada, enfim e uma outra coisa também que eu quero agradecer é que meu, eu fiz um vídeo ontem falando, caramba gente a gente bateu 30%, eu estou muito feliz e hoje a gente bateu 40%, tipo no quinto dia, eu juro por Deus eu botei a meta para dois meses porque eu falei, meu, será que eu achei que a gente não ia bater agora estou começando a achar que a gente vai bater, e olha, muito obrigado, eu só quero que vocês saibam mesmo que a gente não bata, que isso já é um baita voto de confiança, um motivo para eu ficar muito feliz e quero que vocês saibam também que se a gente superar a meta, tudo que a gente superar na meta vai ser colocado no trabalho, ou a gente vai fazer uma live melhor do que ela seria ou vai poder fazer outras gravações, lançar outros materiais, como vocês sabem, eu tenho cara, eu tenho coisa gravada e eu sou um artista independente, eu sempre falo isso, eu sou um artista independente então, tanto o show, tudo que vocês veem é elevador, é estrutura, é explosão, é laser, essas coisas todas eu fui investindo de acordo com o voto de vocês em mim, então o show vive da bilheteria eu consigo fazer o show girar dessa forma, e normalmente esse material que eu lanço eu consigo lançar também porque o show me possibilita isso então, cara, se a gente superar essa meta da live, eu quero que vocês saibam que isso vai ser revertido tudo para o trabalho, para o tributo, para o meu autoral, enfim, é isso galera, obrigado obrigado demais mesmo, viu, de coração esse show me rende, eu posso reinvestir no show, talvez vocês nem saibam, mas eu faço isso desde o primeiro show, cara, que aconteceu, por isso que o show chegou onde chegou e todo o meu trabalho autoral, os vídeos, pouca gente sabe, mas os vídeos que eu coloco no YouTube eles não podem ser monetizados porque eu não tenho direito autoral então, quando a gente vai numa casa de show, grava um DVD com grua, com equipamento e não sei o que a gente vai, grava isso, capta o som, tudo isso eu estou fazendo para me manter no mercado para me manter vivo mesmo e eu não ganho, porque eu não posso vender, eu não posso monetizar esse material então, saibam do fundo do coração que tem um valor muito grande, de verdade e tem um valor muito grande porque a gente vive um período onde é o seguinte as pessoas comemoram muito os grandes números ah, eu lancei uma música e bateu tantos milhões e 24 horas o meu clipe bateu tantos milhões e 24 horas ah, é que agora eu vou fazer um clipe, eu consegui um investimento vou fazer tantos milhões mas a coisa, ela vai ficando tão fora da realidade e a disputa vai ficando tão dentro de um lugar que é uma conquista, obviamente, de quem atinge esse patamar mas ela fica cada vez mais distante disso que a gente estabeleceu então, às vezes eu me sinto até meio fora de um contexto, sabe? porque eu falo, pô, eu não faço parte desse contexto aí eu não tenho esses números e tudo mais então, muito obrigado por vocês fazerem parte disso e agora eu tô agradecendo você que também não tá fazendo parte do patrocínio mas que vê meus stories, que compartilha, que dá like isso faz a gente pensar, caramba, tem uma galera que tá junto caramba, tem uma galera que se importa, tem uma galera que espera e num momento, principalmente desse, de pandemia num momento que tá todo mundo parado hoje, hoje mesmo eu recebi uma mensagem mais uma casa de show fechou enfim, desde que começou a pandemia eu já perdi a conta de quantas casas de shows e teatro que a gente passou fechou então, é lógico que é sério é lógico que é triste pra todo mundo é lógico que vários mercados estão sendo fechados várias frentes de trabalho mas, é, pra mim, não sei pra mim, me mexe de uma forma muito especial muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração que a gente possa achar um caminho pra sair disso daí logo quer dizer, logo já foi logo eu poderia dizer que logo a partir de agora logo, porque logo ah, logo, já, enfim que a gente possa ir pra um lugar de uma situação melhor muito obrigado mesmo sejam sempre muito bem-vindos a estarem aqui comigo sejam bem-vindos a irem no show sejam bem-vindos a ouvirem minhas músicas aliás, poxa se vocês não conhecem meu trabalho autoral em todas as plataformas digita o meu nome, tem lá eu vou ficar muito feliz também e é isso, gente, obrigado mesmo mais uma vez muito obrigado e tamo junto olha, eu já lhe dei meu sonho assim, que eu não entendi não tem visto mas, assim, na minha cabeça quando eu tivesse visto tem um rapaz que faz o show dele eu fui no show do menino para mim realmente serrinho é